Lagoa do Urubu E eu devagarinho estou aqui conseguindo filmar Filmá-la né Vamos ver se ela Se ela prossegue no sentido dos peixes Ou retorna ou voa né Já deu uma paradinha Mas filmamos a gaça do Álvaro Wendt voando Que coisa mais linda meu Deus Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal